Muito boa tarde povo de Deus, são todos bem-vindos à tarde da bênção de quem é que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, livre do mal. Septa o copo com água no final do vídeo, nós vamos orar. Porque a palavra de Deus nos garante que tudo pode ser mudado pela força da oração. Inclusive este diagnóstico, essa palavra é para você que está chorando, que está sofrendo, mas está confiando que o Senhor pode mudar esse cenário. Ele pode, e o que vai mover a mão de Deus, sabe o que é? É a nossa oração, é a nossa intercessão, esse teu coração aquebrantado e quero profetizar na tua vida. Aquela lágrima que foi derramada não foi em vão. Deus vai fazer justiça nessa tua causa por aquele momento difícil que você passou e muitas pessoas olhou e viu você perdendo, hein? Lágrima de crente, ela não cai sem resposta, ela cria asas. Deus, vou para o céu e a resposta é Deus, vai enviar na terra. Palavra que o Senhor nos concede, fica no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E o 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluia! Você sabe o que significa bem-aventurados? Mais do que felizes são aqueles que choram, pois Deus garante o consolo. Eu não sei o que foi que aconteceu que te fez derramar lágrimas. Eu não sei o que foi que você perdeu, que você chorou. Eu não sei que causa é essa que você está chorando e você não tem consolo. Porque o teu consolo, sabe o que é? É fome e sede. Você tem sede de justiça. Essa palavra para você diz, meu Deus, por que será, Senhor, que eu sou perto? Olha só para a minha vida. Todo mundo contempla a minha história, a minha história, Senhor. Só é perder. Eu estou aqui nessa humilhação. Ei! A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega na porta daquela cidade, ia saindo o enterro de um filho único, de uma viúva, a viúva de Nain. E ela não pediu nada. Ela só derramou uma lágrima. Lágrima de crente. Ela cria asas. O Senhor está dizendo para você, eu sei por que você está chorando. Eu sei que motivo é este que você tem para estar pedindo justiça. Não! Isso é injustiça. Mas já perdeu o marido, agora vai perder o único filho? Jesus chegou no cenário para mudar. Jesus chegou naquela cidade, sabe para quê? Para mudar um diagnóstico do médico. Jesus chegou naquela cidade para interromper uma perda. Ele vai interromper esse algo que está fazendo o teu coração ficar partido. Ele vai interromper. Ele vai interromper. Esse trajeto onde alguém foi embora e falou que não vai voltar mais. Ele vai interromper. Essa questão aí, onde todo mundo falou que você perdeu. Você perdeu? Jesus está dizendo para você, você não sabe. O consolo que eu vou trazer para as tuas lágrimas. Bem-aventurados que choram. Pois, porque serão consolados. O consolo daquela mulher, sabe como foi? Foi tendo o seu filho de volta. Eu já quero profetizar na tua vida. Aquilo que foi perdido vai ser recuperado. Aquilo que você se despediu chorando. Ei, você vai abraçar sorrindo. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria é lá para chorar em Canarábia. Vai chegar o amanhecer. Deus está preparando um amanhã para você. Um amanhecer diferente para você. E quem falou que você perdeu, vai ver. Vai ver você recuperando. Quem viu a tristeza arrumando as malas. Olha lá para chorar. Quem viu a tristeza arrumando as malas para entrar na tua casa. Vai ver a alegria entrando e a tristeza indo embora. Fala para essa tristeza. Que alegria está chegando. Que boas notícias estão chegando daqui a pouquinho. Jesus vai dar uma boa notícia aí para você comemorar. E dizer, por um momento eu perdi. Mas eu acreditei. Jesus me consolou. E aqui está o meu consolo novamente. Aqui está, ei. Aquele ente querido que estava na UTI. Está voltando para casa, ei. Aquela pessoa que se perdeu no mundão. Está voltando para a casa do pai. Aquela pessoa que falou que embora. Que não queria mais saber de você. O Senhor está dizendo para você. Justiça acontecerá na terra. Ei, você vai ficar satisfeito com a justiça que vem de Deus. Para aquela tua lágrima que você derramou em público. Aquela causa está nas mãos do Senhor. E Ele está dizendo para você. Bem-aventurado. Mais do que feliz é você. É você que está agora clamando. É você agora que está se humilhando. É você que está confiando no meu poder. É você que está confiando no que eu faço, ei. Eu faço subir, faço descer a sepultura. Eu vou trazer. Eu vou chamar a existência. Aquilo que não existe mais. Vai passar a existir. Aleluia. E aquela mulher por um momento ela se despede do filho. Por um momento ela perde. Por um momento você está perdendo. Mas a lágrima está descendo, né? Eu estou dizendo para você. Um anjo veio com o outro e levou a tua lágrima. A tua lágrima chegou no trono do Todo-Poderoso. E você vai ficar satisfeito. Sede de justiça. Sabe o que é? Você vai olhar para a situação e você vai saber que o Senhor fez justiça na tua causa. Você vai olhar para esta área da tua vida e vai ver que o Senhor mudou o cenário. Você vai olhar e vai dizer verdadeiramente. O Senhor me consolou. Com essa resposta. Verdadeiramente. O meu abraço chegou. Verdadeiramente. A notícia do diagnóstico chegou. Porque a última palavra ela não vem do médico. Ela não vem do advogado. Ela está vindo do céu para a tua vida. A última palavra não vem do teu filho. Não vem do teu marido. A última palavra não vem da tua esposa. A última palavra está vindo do céu para essa tua causa. A lágrima subiu e a resposta está descendo. O Senhor está mudando esse cenário. O Senhor está entrando e está dizendo para você. Eu me comovi com a tua situação. E é por isso que eu estou... É... Agora eu estou cansado. Cancelando. Está sendo cancelado o funeral nesse exato momento. Está sendo cancelado essa perda. Vai ter devolução dentro da tua casa. Na tua história. Vai ter devolução daquilo que é teu. Eu quero profetizar. Que aquilo que é seu não vai sair da cidade. Aquilo que é seu, hein? A morte não vai levar. Aquilo que é teu, a treva não vai comemorar com aquilo que é teu. Porque o Senhor está devolvendo. Está dizendo não. Eu estou colocando o bloqueio da porta da cidade e não sai. Teve alguém que arredou o pé e saiu e disse que não voltava mais. Jesus está dizendo para você. Ei, sou eu Deus que falo contigo neste dia e eis que eu te digo. Prepara o teu coração porque alguém está mudando. Ah, dá-da-da-da-da-da-da-ba-xuriá. Está mudando de ideia agora. Está tendo volta neste negócio. Não. Quem viu você de luto e lutando por algo que você perdeu, vai ver você se alegrando novamente. Porque é naquela área mesmo. É naquele lugar que eu quero profetizar na tua vida. No lugar onde você ficou aflito. No lugar onde você perdeu. Vai ser neste mesmo lugar que o Senhor está marcando encontro. Para devolver o que é teu. Vai haver recuperação. E você vai sair deste lugar de posse do milagre. De posse daquilo que é teu. Ei, avisa para o inferno que perdeu. Avisa para aqueles que tentaram sepultar o teu sonho, sepultar o teu casamento. Sepultar a tua vida perdeu. Porque Jesus chegou. E Jesus chegou para dar a palavra final. A palavra final está vindo do céu. A resposta que você precisa está chegando hoje para a tua vida. Fala para essa tristeza que a alegria está chegando. A alegria da conquista vai aniquilar. Essa dor, esse processo doeu. Você chorou. Você sofreu. Mas o Senhor viu. E quando Jesus veio, era para dar uma ordem. Há uma ordem. Eita, calma. Na dimensão espiritual. Em prol da tua causa. E o Senhor não vai deixar. Você sair do meio desta multidão. Sem resposta. O Senhor não vai deixar. Você sair deste lugar. Cabisbaixa. Perdendo-se em direção não. Vai voltar. E vai voltar com a notícia. Com a notícia de reviravolta. Neste caso. Vai voltar. Com o que é teu na mão. Vai voltar. Com o diagnóstico novo. Aquele jovem, ele tinha falecido. Tinha um diagnóstico. Aquela mulher tinha sido desenganada. Enganada. Todo mundo espalhou o que ela tinha pedido. O Senhor disse assim. Agora volta. Volta e muda tudo. Eu estou trazendo vida. Eu estou trazendo vida para a tua casa. Eu estou trazendo vida para esse relacionamento. Eu estou trazendo vida para aquele teu filho. Para aquela tua filha que já estava morta. Que já tinha se desviado. Pelo caminho que saiu. Pela porta que saiu. Vai voltar. E vai voltar. Recuperado. Eu não sei o que foi que levaram o seu. Eu não sei quem foi que se desviou. Eu não sei quem foi essa pessoa que fez você derramar lágrimas. Andou por caminho estortuoso. Todo mundo falou que não ia voltar com vida. Eu estou trazendo vida. Estou trazendo salvação. E estou trazendo resposta para tuas lágrimas. Essa palavra é para você. Que tem chorado amargamente. E tem dito, Senhor. Faça justiça na minha causa. Essa é de justiça? Essa é de justiça que você tem? Olha a água que vai saciar a tua sede de justiça hoje. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora. Bloqueie o inimigo, Senhor. Faça, meu Pai, esses teus servos contemplarem o cenário mudando. Rasga esse diagnóstico do inferno. Meu Deus, coloca as tuas mãos chagadas, Jesus. Concede vida. Que essa pessoa venha recuperar a sua saúde física, mental. Meu Deus, que essa pessoa possa, meu Deus, ter o seu filho que está nas drogas, na prostituição, meu Deus. Liberta, meu Pai, nos teus caminhos novamente. Meu Deus, essa pessoa que chora porque perdeu, meu Deus. Perdeu, meu Deus. Perdeu o seu cônjuge, Senhor. Porque obras foram feitas, Senhor. Pai, lança por terra agora todo o trabalho de amarração, todo o mal, Senhor. Que foi feito contra este casal. Contra esta família, meu Deus. Faça essa pessoa recuperar aquilo que ela tem de único na sua vida. Meu Deus, traga resposta para essas lágrimas. Traga resposta para essa pessoa que está com a ente querida agora na UTI. Traga resposta para essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo com dores no seu corpo. Meu Deus, faça justiça na vida dessa pessoa que disse, Deus, eu não aguento mais perder. Essa pessoa, meu Deus, que já não tem palavras para orar. Mas a lágrima dela, meu Pai, é de contínuo, Deus. Para agora, Senhor, esse sofrimento. Para agora essa marcha do inimigo, Senhor. Muda, Senhor, esta história, Pai. Faça ele sair daqui com a boa notícia, Jesus. E ser glorificado nesta cidade. E através do testemunho de cada um deles. É assim que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia tão somente. Consegue esse copo com água, Senhor. E quem beber, deixe. Receba, receba, receba a justiça do céu. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua causa. Em nome de Jesus Cristo. Beba com fé d'água consagrada. Eu ministro cura, milagre. Hoje, na tua casa, na tua vida, na tua alma. Em nome de devolução da sua saúde, da sua paz. Devolução de tudo aquilo que é teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo e tomo posse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Sede de justiça vai ser saciada. A lágrima está sendo consolada. Receba o consolo de Deus. E receba de volta tudo aquilo que te pertence. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala para a tua tristeza, que a alegria está voltando. Deus te abençoe e aguarde teu testemunho aqui para a glória do grande.